Eu acho que depois de vários ajustes do texto, nós conseguimos retirar várias questões do texto, como os rurais, o BPC, manter a constitucionalização, enfim, então teve vários ajustes e depois de todos esses ajustes, acertou-se então a votação. Então a minha expectativa, embora eu vou votar contra a reforma da Previdência, é de que essa semana vai se votar aqui os dois turnos da reforma da Previdência. Eu acho que precisa, mas do meu ponto de vista essa reforma é muito dura, especialmente para os trabalhadores do setor privado, que é o que eu represento aqui na casa, e também para os trabalhadores do setor público, aqueles que estão ainda trabalhando, esses 55 milhões de pessoas que trabalham, eu acho que a transição ficou muito pesada e muito difícil de se explicar, quase impossível de um trabalhador se aposentar antes dos 65 anos. Por isso, eu vou fazer um destaque no plenário para que a gente faça uma transição mais justa, uma transição de apenas 30% a mais do tempo que falta para trabalhar. Acho difícil fazer outros ajustes no plenário, acho que muito difícil, eu vou fazer um destaque, não é fácil de aprovar o destaque que eu estou fazendo, porque ele muda completamente a transição, você tem 5 ou 6 regras de transição hoje muito difíceis de ser explicada para os trabalhadores, e a minha é muito simples, é 30% a mais do tempo que falta para trabalhar. Se alguém falta 10 anos, teria que trabalhar 3 anos a mais, faltam 20 anos, teria que trabalhar 6 anos a mais. Então, portanto, as pessoas saberiam quanto tempo falta para se aposentar. Mas acho difícil aprovar a minha emenda, inclusive, porque tem, de certa maneira, um acordo para aprovar esse texto que está aí. Olha, eu acho que tem uma expectativa com a reforma, embora eu seja contrária à reforma aqui, o Brasil criou-se uma expectativa de que para voltar a crescer, desenvolver e ter emprego, precisaria fazer a reforma. Então, o Congresso Nacional, entendendo isso, vai entregar a reforma e vamos ver, então, se o Brasil possa voltar a crescer e desenvolver e, especialmente, ter empregos que tem aí 14 milhões de pessoas desempregadas. Eu acho que tem que fazer a reforma tributária e eu estou, especialmente, trabalhando numa proposta de reforma também da estrutura sindical, para que a gente possa ter uma estrutura sindical moderna e que possa implantar a livre negociação e que capital e trabalho possam resolver esses problemas. E acho que nós temos que discutir com trabalhadores e empresários e criar aqui uma pauta econômica para tirar o país desse marado que nós estamos. Acho que o pacto federativo é uma questão mais complexa, porque você teria que refazer toda uma, de certa maneira, uma reforma da estrutura do Brasil inteiro. Então, acho que essa é uma questão mais complicada e que, a princípio, não está na pauta, embora ela já venha sendo falada, mas não está na pauta da Câmara.